Olá pessoal que acompanha o popular aí pelo Facebook, pelo Instagram, hoje segunda-feira, semana iniciando e a gente tá aqui na escola Cilda Sali, aqui na região do Iguaçu, pra falar pra vocês um pouco sobre um projeto estartado já há alguns anos, mas que este ano tá tendo uma constância um pouco maior, digamos assim, da Secretaria Municipal de Educação pra preparar as escolas do município pra situações de evacuação por conta de incêndio. Tô aqui com a Secretária de Educação, Adriana Palmieri, que vai falar um pouco pra gente sobre a necessidade desse projeto, qual a importância, quantas escolas serão alcançadas e como é que vai funcionar aqui o trabalho hoje. Adriana, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo com a gente, escolas do município, as escolas municipais e CMEs, então se preparando aí pra essas situações que se Deus quiser nunca vai ser necessário, mas que é importante tá sempre preparado. Sim, sempre levando conhecimento, né? Agradeço a oportunidade de tá aqui com vocês hoje nessa manhã, conversando um pouquinho e explicando o que que tá acontecendo hoje nas nossas unidades educacionais. Muitos pais têm observado o movimento de crianças saindo das escolas, o movimento de barulho, de sinal, de alarme, é justamente pra um treinamento, pra prevenção. Prevenção é o quê? Há uma situação de emergência, um fogo, né? Alguma situação que vem a ocorrer que precisa as crianças aí evadirem o espaço escolar. Então, esta é a nossa oitava unidade educacional que tem passado por esse processo de treinamento. Nós temos uma empresa licitada, que ganhou uma licitação, que tá fazendo essa formação. São 16 horas teóricas. Então, assim, são dois dias na semana de teoria que os profissionais ficam ali manhã e tarde estudando com os profissionais. Depois, mais dois dias de treinamento intensivo. As meninas e meninos estão bem cansados, inclusive, porque eles têm que aprender a mangueira com a água, a enrolar, desenrolar. São várias situações que podem acontecer dentro do ambiente educacional. Então, são 16 com 16, 32 horas ali de formação ao todo. Fora isso, neste momento, nós estamos numa segunda etapa de formação, que é a etapa de treinamento do brigadista em loco. Então, todas as unidades têm passado pelo menos um período com esse tipo de formação, com o pessoal da empresa licitada, para estar aqui contribuindo com esse processo, para que as crianças, não só dentro do ambiente educacional, mas também nas suas casas, possam levar um pouco de conhecimento para os seus pais. Então, pessoal, você que está acompanhando essa live, peça que compartilhem, que mandem no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, porque essa é informação que é necessária para o dia a dia da comunidade araucariense, porque semana passada mesmo, a gente acompanhou uma outra situação também de treinamento, e que a direção do CEMEI, naquele caso, teve uma preocupação de encaminhar para os pais ali, para informar, ó, vai haver uma movimentação de criança, barulho, a criançada saindo da estrutura do CEMEI, mas era para informar que é uma questão de treinamento. E são brigadas, né? A gente acompanha muito isso na iniciativa privada, nas indústrias, nas empresas, e que tem uma obrigação de formação de brigada, que essa obrigação também existe para o poder público, mas infelizmente nunca foi feita, e agora a Adriana, lá na Secretaria de Educação, orientação aí do Prefeito Issam, preparando também as escolas para que estejam preparados para essas situações, né, Adriana? Isso mesmo. Então, assim, nós tivemos uma formação muito grande, foi a primeira vez que nós tivemos esse tipo de formação, foi em 2019, no município, depois nós tivemos dois anos de pandemia, e o ano passado nós adaptamos a legislação, junto com a Lei Lucas também, para tentar, hoje está aproveitando essa oportunidade, junto com essa empresa, de estar fazendo esse treinamento com as crianças e os profissionais. E a Adriana estava explicando para a gente que são todas as unidades, né, mantidas ali pela Secretaria Municipal de Educação, são em torno de 76 unidades, entre escolas e CEMEIs. Então, desde os picos ruxinhos, lá dos pequenininhos, vão ter essa orientação, sempre supervisionada, obviamente, pelos professores e pelos funcionários das escolas, assim como os maiores ali, de quinto, de quinto ano, que é essa parte que é alcançada aí pela Secretaria Municipal de Educação. Adriana, esse foco, então, a lei diz que tem um mínimo que precisaria ter de brigado, mas você estava me explicando que está sendo feito uma força-tarefa aí, para que todos os profissionais da Secretaria de Educação, que estejam lotados aí em escolas e CEMEIs, tenham esse treinamento, né? Sim, isso mesmo. E no CEMEIs, que é o de atendimento educacional especializado, nós temos cinquenta por cento dos profissionais que tem que fazer. Então, assim, a gente oferece o curso, oportuniza os profissionais e chama eles para esse tipo de movimento. E esse pessoal, esse, de repente, você está se perguntando em casa aí qual que é, como é que funciona esse treinamento, você tem toda aquela parte ali, né? As escolas têm uma parte de prevenção de incêndio, tem lá seus hidrantes, como acionar, para onde correr, correr para o local certo, né? Essa é uma medida bem importante também, para que ainda mais as crianças precisam estar bem orientadas com relação a isso, para saber quais são as áreas de fuga e para que os colégios, para que as escolas, para que os professores estejam instruídos para que aconteça isso de maneira correta. Vou pedir para o Marquinho mostrar aqui o colégio. Então, essa é a escola Silva Sali, pessoal, é uma das unidades bem tradicionais aqui do município de Araucária, fica aqui na região do Jardim do bairro Iguaçu. Então, as crianças estão lá, foram orientadas pelos professores, isso é uma situação também mais importante do que as crianças estarem orientadas, são os professores estarem orientados, porque é eles que vão dar a dinâmica, vão dar, vão mostrar para os alunos e vão orientar os alunos para onde correr, né? Os professores, para dentro desse curso, obviamente, ele tem que entender qual que é a dinâmica, qual que é a estrutura do colégio, qual que é a planta do colégio, digamos assim, até que possam orientar os alunos a correrem para o lado certo, para o local certo, porque isso é vital numa situação de evacuação, numa situação em que, como eu disse, se Deus quiser, nunca vai precisar, mas que se eventualmente precisar uma situação de, principalmente de incêndio, né? Eles possam correr para o local certo, possam fazer todo o plano de evacuação e, paralelamente a isso, os profissionais estão orientados, estão treinados, mais do que orientados, são treinados a acionar ali os corpos de bombeiros, acionar também defesa civil, acionar a guarda municipal, polícia militar, departamento de trânsito, qual for a situação, né? Para a situação de evacuação. Adriana, não tem como não tocar nesse assunto, sem falar, né? Infelizmente, a gente vive algumas situações no Paraná e no Brasil e no mundo como um todo de situações de ataques. Esse treinamento não é voltado para isso, neste primeiro momento. Mas, obviamente, quem está acompanhando a gente, vai dar uma olhada, quem vê esses treinamentos, vai se questionar, tá, mas vai estar sendo preparado para um outro tipo de situação. Você estava me explicando que a Secretaria de Educação tem um trabalho, está com um planejamento interno aí para fazer um trabalho nesse sentido também agora no segundo semestre, né? Isso mesmo. Então, como você bem disse, o que está acontecendo hoje? Nós temos ali a educação infantil hoje, aqui nesse processo da evacuação, corpo de bombeiros. Então, você viu ali a conversa anterior, então foi toda orientada às crianças, os pequenininhos sairão de uma ponta, os maiores por outra e, com isso, esse trabalho de brigadista vai se efetivando para que todos estejam aqui, como você bem disse. Já em relação à questão de ataque para as unidades, que aí a gente precisa, no caso, preservar, estrancar dentro do espaço escolar, existe uma outra perspectiva de planejamento entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública. Então, inicialmente, a gente fez um plano de trabalho, um plano de ação, a curto, médio e longo prazo. Então, tem questões que a gente pode resolver a curto prazo, como o botão do pânico, que já foi instalado nos celulares dos profissionais designados pela Secretaria de Educação, em parceria com a gestão da unidade educacional e aí a Secretaria de Segurança Pública fez toda essa organização junto à Secretaria de Planejamento, que são várias outras secretarias que nos auxiliam nesse processo. Nós somos uma Secretaria FIM, então a gente precisa de todo um suporte de outras secretarias, porque nós não somos especialistas em segurança, nós temos treinamento e formação. A partir disso, o que nós fizemos também? Outros movimentos. A gente tem aí com o Governo Federal a questão do PDDE Segurança, que as unidades receberam um aporte financeiro para fazer algumas melhorias também dentro dos seus espaços escolares. Então, aos pais que nos escutam aqui, questionem seus gestores, quanto que vem de recurso do Governo Federal, o que pode ser melhorado dentro da unidade educacional. Tem coisas que é proibido em escola, por exemplo, Serpentina, essas coisas assim que a gente ouviu falar muito no período que ali estava bem, ali de Santa Catarina, né? Então, tem que tomar muito cuidado, a gente está num ambiente educacional, né? E para além disso, nós temos também a parte do treinamento. Então, esse primeiro semestre, como já estava no escopo da licitação, esse treinamento de brigadista, a gente agora põe o segundo semestre, até porque são profissionais que a gente tem que tirar da unidade educacional para estar formando. Então, a gente tem que ter toda uma organização interna, enquanto formação continuada, para estar trazendo esses profissionais das suas horas atividades para esse trabalho de, nesse caso, infelizmente, se caso acontecer, de trancar as crianças para dentro da sala, de ter uma ação efetiva nesse sentido. Já temos junto com as nossas profissionais um plano de ação, caso aconteça qualquer coisa nesse contexto, né? Já pedimos para deixar a chave dentro da sala de aula, já pedimos para deixar organizado quem que vai chegar primeiro, quem que vai fechar a cortina, esse tipo de situação, cada unidade já está se organizando de acordo com a nossa orientação. E aí, lógico, com a Secretaria de Segurança, que são os especialistas, a gente poderá avançar muito mais. Legal, pessoal. Então, enquanto a Adriana toma uma água ali, vamos dar uma, mostrar aqui para vocês um pouco, essa é a estrutura da Escola Silva Sali. Lembrando, pessoal, que quando você pensa numa licitação como essa, você pensa num curso de brigadistas que atinge aí uma rede, né? A Secretaria Municipal de Educação é a secretaria que tem mais funcionários, mais servidores no município. São mais de dois mil servidores. Então, você tem que pensar isso de uma maneira macro, né? Então, e tem que pensar também, levando em conta a estrutura de cada escola. São setenta e seis locais, setenta e seis locais no município, onde estão lá escolas e semeis. E cada um tem uma planta, cada um tem uma dinâmica, cada um tem um terreno. Aqui, por exemplo, a orientação que foi passada é dentro desse treinamento que é um treinamento que ele tem que ser incorporado, digamos assim, a cabeça do profissional, né? Porque o profissional tem que vai ter que pensar muito rápido numa situação de emergência, numa situação de incêndio, ele tem que pensar na cabeça dele, ele tem que entender na cabeça dele onde estão os, onde, onde estão os portões, onde estão os cadeados daqueles portões, como faz pra abrir aqueles portões, é, onde está a central de gás daquele, daquele local de ensino, onde tá a rampa, onde tá a escada, quem vai poder descer pela escada, quem vai ter que usar a rampa, quais são as, qual é a idade das crianças que vão ter que utilizar a rampa, qual a idade das crianças que vão ter que utilizar as escadas e ao longo deste treinamento, né? É uma, é, os profissionais vão ter que, digamos assim, incutir na cabeça das crianças, né? E a, qual é também a rota que ela vai ter que fazer? A carga horária, como a Adriana explicou, tem lá dezesseis horas, né? São trinta e duas horas no total, dezesseis mais dezesseis, mas isso é um trabalho contínuo, é um trabalho que vai ter que acontecer ao longo de todo o ano, os profissionais da educação, né? Que, é, que são quem levam o serviço público ali, a educação, o dia a dia, para as crianças, para a comunidade escolar, eles vão ter que tá, é, conhecendo o espaço escolar como um todo, né, Adriana? Pra poder fazer essa explicação, poder fazer essa evacuação numa necessidade extrema aí, né? Sim, a, além disso, é, o que que a gente tem proposto? Nós definimos com a nossa equipe de comunicação da secretaria ali, nosso departamento, que auxilia a gente nesse processo, pra gente tá montando algumas placas com o nome dos brigadistas que estão aqui disponíveis nessa unidade, com, é, a certificação do corpo de bombeiros de autorização de funcionamento, justamente pra levar pra comunidade essa certeza que esta unidade tem brigadistas formado. Então, conhecer os espaços, entender o espaço que a criança pertence, esse desemparedamento, que não é só a sala de aula, a escola não é feita só de sala de aula, né? A escola é feita de todos os espaços e o bairro, como um todo, a comunidade escolar tem que tá aqui junto com a comunidade pra conhecer esses processos, pra que faça mais presente possível essa, esse processo de ensinagem mesmo, né? Então, a ideia é que hoje desse treinamento, de outros treinamentos que a gente faz periodicamente, é, pra situações ruins, mas também pra que as crianças entendam esse espaço como pertencente à sua formação, aos seus estudos, a sua vida acadêmica, como criança estudante. Legal, e Adriana, é, aproveitando aqui enquanto não dá start lá na, no treinamento, né? Pra explicar, né? Como é, como é difícil o dia a dia da, da, da educação, da Secretaria Municipal de Educação, nesse, nessas, nesses medos do século vinte e um, aí, que a comunidade tem, né? Você veja que num treinamento pra evacuação de escola, num treinamento de incêndio, por exemplo, de evacuação, como é o de brigadiça, nesse caso, as crianças estão dentro do ambiente escolar e precisam evacuar o ambiente escolar de maneira muito rápida. Então, por isso que quando você pensa o layout numa escola, você tem que pensar no tamanho do muro, tem que pensar na forma dos, é, dos portões, tem que pensar no layout da estrutura, pra que não se torne, digamos assim, um presídio que as crianças não consigam fugir de maneira rápida. Porém, com esse novo medo, né, que a gente tá tendo aí com relação às escolas, é, existem muitos pais, um medo natural, uma precaução natural de que a escola tem que tá muito protegida pra que ninguém possa entrar na escola. Então, é, é um desafio também, né, Adriana, pensar que você tem que, é, essa estrutura, ela tem que, é, os alunos tem que saber evacuar muito rápido, mas uma, no, no, no inverso também, essa escola não se pode tornar um presídio, digamos assim, né? É bem isso, então a gente tá num misto entre você ter um ambiente educacional, aquele que é instituído, com segurança, onde a gente gosta de estudar, né, todo mundo foi aluno nessa vida, todo mundo passou pelo banco, pelos bancos escolares, então a gente, enquanto educação, a gente respeita o espaço educacional, essa instituição que é a escola, que é o CEMEI, como algo da comunidade. E a gente percebe que hoje, no país, foram 31 casos com esse que aconteceu recentemente lá em Cambé, de violência nesse estilo durante 30 anos. Então, a gente percebe, assim, que vem avançando, a mídia, acredito eu, que acaba contribuindo com isso, né, e a gente tem que entender que a escola tem que ser preservada, é como o ninho da nossa casa. A gente quer, de todas as formas, proteger. São várias unidades educacionais, a gente sabe que as estruturas de Araucária, por muito tempo, ficaram precarizadas, ainda temos unidades educacionais. Essa é uma escola que está aí no projeto do prefeito ISAM, para ser revitalizada, feita quadro e coberta, reestruturada toda a parte da escola em si, é muitos anos de escola aqui, de estrutura predial, mas a gente sabe que nós avançamos em vinte e cinco unidades na gestão anterior nossa, agora já estamos com, estávamos falando agora há pouco, né, com quinze em andamento, doze em execução, uma para fins de assinatura e duas agora que serão licitadas em julho. Então, a gente acha que, e fora isso tudo, a gente ainda tem outros projetos da Secretaria de Revitalização e LOCO. Olha lá o sinal tocando. Olha então, pessoal, agora então vamos, a gente vai voltar, inclusive, depois vai falar sobre isso, mas olha só, agora foi dado início a esse projeto de evacuação, os alunos, foi feito esse treinamento, os alunos sabem a hora que tem que bater o sinal e sabem que este sinal não é o sinal do intervalo, sabem que este é o sinal de evacuação, tem toda uma técnica também com relação ao tipo de toque em que os alunos são orientados para fazer essa evacuação. Então, pessoal, a gente está acompanhando hoje aqui, você que está acompanhando essa live aqui que o Popular está fazendo, hoje todas as escolas do município estão, hoje não, né, mas todas as escolas do município estão passando por esse treinamento, essas situações de evacuação, esse treinamento, formação de brigadista, todos os profissionais da educação estão, estão aqui, estão orientados, você veja sempre a professor orientando, são as crianças menores, né, então elas são, já foi orientado, já está sendo orientado, esse é um trabalho do dia a dia que os professores vão ter que fazer, de que eles vão ter que descer pela rampa, porque são crianças menores, porque, ó, tem que ser ágil, mas também não pode ser atropelado, né, porque numa situação de evacuação, uma das coisas que acontece muito, infelizmente, quando não há treinamento, é, é, é uma questão de uma criança derrubar a outra e uma vai passando por cima da outra, isso pode causar um grande prejuízo, então elas estão orientadas sempre a descer com constância, mas descer de maneira ordenada, então é sempre marcado, definido qual é o ponto de encontro, o ponto de encontro, é, isso, é, está sendo colocado, digamos assim, orientado às crianças, que elas têm que entender que o ponto de encontro vai ser a quadra, que é um ambiente aberto, um ambiente, é, controlado, em outras escolas, eventualmente, não vai ser a quadra, vai ser a, vai ser a rua, então cada escola, dependendo do layout da escola, vai ser orientado, é, as crianças vão saber como elas devem, devem, é, devem fazer essa evacuação, da mesma forma, elas estão, além da, tem que entender também, pessoal, que é a parte, tem a parte de evacuação, de sair com celeridade, correndo, mas as crianças também não podem ficar com o medo extremo, porque elas têm que ser, tem que evacuar, elas têm que vir com tranquilidade, celeridade e se posicionar, então é bem importante também esse trabalho, que os profissionais são orientados a ter calma, né, os profissionais de educação, durante toda a graduação desses profissionais, eles são também, eles, eles acabam tendo essa expertise e aqui também é outro, é, é outra coisa que é muito trabalhada aí nesse, nessa questão do brigadiço, então aqui é todo orientado, como é que eles têm que ficar, tem que chegar de maneira célebre, mas sem atropelos, a esses profissionais, eh, as crianças têm que ficar, já chegam, já se posicionam de um modo que elas fiquem, eh, sentadinhas aqui, sabendo, enquanto isso tem um profissional lá que tá ligando pro corpo de bombeiros, um profissional que tá ligando pra guarda municipal, pra defesa civil, pra fazer o trabalho ostensivo ali, o trabalho de combate ao incêndio. Lembrando que isso aqui, obviamente, pessoal, é um treinamento. Os profissionais também têm que fazer toda uma, como são vários professores, só nessa escola são quatrocentos e oito, quatrocentos alunos, pelo que a gente apurou, são quatrocentos alunos em dois turnos de infantil a quinto ano. Então você vai ter crianças que, eh, não vão ter muita noção com relação a esses perigos e vai ter uma, as crianças um pouco maiores que já vão ter um pouco de noção. Então é feito toda essa orientação, cada profissional, eh, também vai ter que fazer esse controle das suas crianças, digamos assim, cada profissional tá numa sala de aula, então ele, ele sabe que ele vai tá responsável pela aquela quantidade X de crianças, então tem uma contagem mental, digamos assim, que essas, eh, que esses brigadistas são, eh, treinam, né, a o, a empresa contratada treina os profissionais pra isso. Lembrando também que a, a composição de funcionários de uma escola também é uma composição diversa, então você vai ter ali os profissionais da educação, você vai ter os profissionais administrativos, você vai ter os terceirizados, eh, da limpeza da cozinha, você vai ter também eventualmente os efetivos da limpeza e da cozinha, que vão tá em ambientes diversos e que tem que entender que elas vão convergir pra um, pra um único local. Então essa é a dificuldade, digamos assim, o desafio de, eh, de treinar. A gente vai conversar com a diretora aqui um pouquinho da escola, agora que, eh, já fez a parte, eh, essa parte mais trabalhosa, mas queria falar com ela um pouquinho sobre a, sobre como é que é o desafio disso, ou, eh, a importância desse trabalho. Obrigado, né? E como é que é esse trabalho, tal, qual é a importância dessa formação de brigada, desse treinamento, tanto para a equipe pedagógica como um todo, mas para todos os professores, todos os funcionários da escola. A questão é que a gente tem que estar preparado pra todas as situações que vierem ocorrer, né? Então, aqui dentro do Sildo, com o apoio da secretaria, a gente, né, participou aí desse curso de brigadista, que foi muito importante, foi muito bom. E agora é aplicar aqui com as crianças, até porque cada escola tem a sua determinante, né? Fizemos aí três minutos e dezenove, ele falou que foi muito bom, né? O treino que nós fizemos com as crianças, o jeito que elas estão empenhadas, que entenderam a importância disso e o corpo docente que acompanha a gente aí nessas questões que são colocados. E a gente tava até comentando com a Adriana, explicando, isso é um trabalho, obviamente, hoje aqui é a parte prática e tal, mas isso é uma situação que você vai ter que trabalhar enquanto diretor, enquanto com a tua equipe, diariamente, pra que isso, se Deus quiser, nunca precise, mas fique sempre ali alerta que quando precisar, as crianças e tantos profissionais saibam pra onde correr, qual o caminho, então é um trabalho que hoje aqui você tem um treinamento, mas é um trabalho que mentalmente, digamos, diariamente vai ter que estar trabalhando, né? Com certeza, é isso mesmo, até porque pode ser focos diferentes, né? Pode ser uma questão do incêndio na biblioteca, a saída é diferente, se for na cozinha, é outra maneira, né? Falei assim, o Silvio, a gente ainda tem duas saídas ali, que ele falou que é muito boa, tem a rua sem saída atrás, que também já vimos uma outra possibilidade de saída, se for necessário, então são os ajustes que a gente vai fazendo, mas é aquele negócio, o treino leva à perfeição e é isso que nós vamos fazer de agora em diante, treinar bastante. Legal, obrigado professora, falou com a diretora aqui da escola, tá lá nesse trabalho, então pessoal, a gente mostrou um pouquinho, de como é esse trabalho e também pra que você pai, você mãe, você comunidade araucariense, fique sabendo que já foram oito, serão setenta e seis no total, nas escolas, semeias e semas de todo o município de Araucária, então hoje a gente tá aqui no Iguaçu, mostrando, né? Você vai de repente tá vendo essa, esse barulho, ouviu esse sinal fora do horário, a comunidade escolar já tá, ela sabe qual que é o horário que bate sinal, então se bater um pouco antes, já vai entender que eventualmente é isso, que é o treinamento, lá do, depois vai ter treinamento no Capela Velha, vai ter no Costeira, no Campina da Barra, no Iguatemi, no Porto Laranjeiras, na área rural, então fiquem tranquilos quando vocês virem isso, não criem pânico, é bem importante também isso, porque a comunidade tem um papel fundamental, é, de tranquilizar a cidade, então eventualmente você vê um barulho estranho e tal, já vai lá, já faz um vídeo, sem entender direito, compartilha no grupo da família, já diz, ó, tá tendo tal coisa aqui, na verdade era só um treinamento e você criou o pânico à toa, então é por isso que a gente tá fazendo essa, essas informações pra vocês, essa live, e também vai trazer matéria, eh, na edição impressa do Jornal Popular de quinta-feira, nosso site, partida de quinta-feira, explicando qual é essa dinâmica, qual a importância disso, pra que você também fique atento e saiba, e seja um agente que contribua, eh, com a segurança nas escolas e não um agente que sem querer mesmo acaba espalhando caos pelas escolas com fake news, com informações mentirosas. Adriana, vamos fazer uma falinha final aqui, agradeço mesmo a sua atenção, disponibilidade aqui pra falar com a gente, e o trabalho continua. Sim, com certeza, estamos aí através do mandato prefeito ISAM, fazendo excelente trabalho, conseguindo organizar essas escolas, né, muito tempo, como eu falei, precarizadas, hoje a gente tem, sem mês, por exemplo, a gente tá terminando todas as questões de corpo de bombeiros, com a nossa própria equipe de manutenção também, então, são conquistas que ao longo do tempo não podem se perder. Então, agradeço ao Jornal Popular pela participação de sempre, por estar sempre nos ouvindo, nos atendendo nas pautas, não só nessas, mas em outras também, inclusive, eh, específicas de professores pra valorizar o trabalho do professor em sala de aula, e é isso que se faz, né, uma rede toda pelas crianças. Então, uma sociedade só dá certo se todos estiverem em prol das nossas crianças pela primeira infância. Legal, agradeço, Adriana. Pessoal, então vamos encerrando essa live aqui, eh, estamos aqui na Escola Silda Salim, mostramos, então, eh, esse momento, né, de trinta e duas horas de treinamento, esse é o momento final ali dessa parte de treinamento, mas como disse a diretora, eh, esse é um trabalho que vai continuar cotidianamente aqui, para que as nossas escolas estejam sempre, eh, preparadas para essas situações de emergência, mas se Deus quiser, nunca vai ser necessário utilizar, mas vamos estar aqui sempre preparados. Muito obrigado por acompanhar o popular, o popular especialista em araucária. Obrigado. 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 Obrigado.